E aí pessoal, Letícia Pazeiro da Caras, e nesse vídeo a gente vai te contar sobre um episódio que pegou a maioria dos internautas de surpresa na noite da última quinta-feira, dia 1º de agosto. Simone, da dupla com o Simaria, resolveu começar esse novo mês com tudo e surpreendeu os fãs na noite da última quinta-feira. Fez um verdadeiro desabafo através das redes sociais. Visivelmente chateada com alguma situação, a cantora postou algumas indiretas pra uma pessoa sem caráter, segundo ela. Em seu stories no Instagram, a Morena escreveu assim, ó Dinheiro não compra felicidade, mas destrói caráter de muita gente. Como tem gente falsa, gente sem caráter, gente que não se valoriza e faz tudo por dinheiro. E pra completar, viu, a sertaneja ainda disse Deus está vendo tudo, me evite com esse povo sem valor. E galera, meio tenso, hein? O que será que rolou? A galera ficou tão surpresa porque se tem alguém nesse mundo dos famosos que nunca se envolve em tretas, é a Simone. Então a galera já começou a dizer que pra ela ter postado algo assim, deve ter sido algo muito grave. Os internautas, claro, ficaram curiosos pra saber de quem a sertaneja estava falando e muitos especularam que poderia ser de Carlinhos Maia, porque recentemente o Digital Influencer encerrou o contrato com a empresa de Cacá Diniz, que é o marido da Simone. Bom, a cantora não afirmou e nem negou que essas indiretas tenham sido para Carlinhos Maia. Na manhã dessa sexta-feira, dia 2, ao acordar, a coleguinha voltou a comentar sobre suas reflexões feitas na noite passada. E ela falou que estava se referindo ao mundo em que vivemos, sobre o dia e as coisas que ela passou, sobre a vida em geral e tudo mais. E a cantora ainda disse que é super natural refletir e analisar as coisas. É galera, ontem à noite fiz uma reflexão sobre o mundo, sobre o dia, sobre as coisas, sobre a vida. Mas é sobre a vida mesmo. Sobre esse mundo em que vivemos. Eu nem recebi um monte de mensagem. Meu povo para de pensar que é pra A, pra B, pra C. É pro mundo. É pra vida. Então talvez, né, fica aí a dúvida se foi mesmo uma reflexão natural ou uma grande indireta pra algum conhecido da artista. Ah, e mesmo sem se pronunciar diretamente, o humorista Carlinhos Maia negou que seja o alvo das críticas de Simone ao curtir o comentário de uma seguidora que dizia assim, ó. Nossa, esse povo respira Carlinhos Maia. Postam em direta e tudo acham que é pra ele. Supera a gente besta. O cara está na casa dele curtindo feliz. E aí, o que vocês acham, hein? Na internet, os internautas estão a mil com essa história. E uma seguidora chegou a dizer assim, ó. Não tem como não pensar que é pra ele. Ela faz a primeira postagem e logo ele se defendeu. Foi ele se defender que ela publicou isso novamente. Pode até não ser ele, mas o cara andou pisando na bola com tantas pessoas que é inevitável não pensar que seja ele. Tenso, hein, pessoal? Mas comenta aqui pra gente o que vocês acham dessa história toda. E se você gostou do vídeo, não esquece de se inscrever no canal e deixar o like no vídeo também, tá bom? Beijo, até a próxima. A Caras agora está no Top Buzz. Corre pra seguir a gente lá e ficar por dentro das notícias mais quentes da internet. É só baixar o aplicativo Top Buzz, seguir a Caras Brasil e pronto. As últimas novidades na palma da sua mão.